Quais diferenças entre tocar guitarra e violão? A guitarra é um violão e um violão é uma guitarra. Deixa eu explicar. Originalmente, tudo... Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, vou ver se depois eu lembro e coloco na descrição aqui embaixo, né? Um link onde eu me aprofundo muito nisso daí. Mas, somente aqui no Brasil tem esse nome de violão. Você tem a guitarra acústica, que é o violão, e você tem a guitarra elétrica. Ambos normalmente têm seis cordas. E você tem, no meio disso daí, você tem a guitarra semiacústica, que ela, em vez de ter um corpo maciço como essa, por exemplo, aqui, temos uma guitarra elétrica, ok? Eu vou pegar um violão e, no meio, nós temos a guitarra semiacústica. Ou seja, ela é maciça, mas ela não tem um bojo próprio para ressonar. Mas ela também tem uma sonoridade quando você não tem um amplificador nem nada. A guitarra semiacústica acaba sendo mais usada no jazz. Os guitarristas de jazz têm uma preferência maior pela semiacústica. Mas a guitarra elétrica é um instrumento mais apropriado, diferentemente do violão, vamos falar assim, para você tocar com banda, para você tocar com um grupo, com outros guitarristas, com baixista, com batera, com vocalista, quando você precisa de volume. Porque o instrumento elétrico, a guitarra, você sempre vai precisar de amplificador, né? De caixas acústicas ou, então, um combo combinado, né? Que já é o amplificador e tem o alto-falante. Você vai precisar de uma ligação do instrumento com esse amplificador, não necessariamente com fio. Aqui, no caso, eu estou usando cabo, estou usando fio. Tem um sistema sem fio, mas você vai precisar desse equipamento também, né? Na guitarra elétrica. A guitarra elétrica, ela é própria para o aço, para as cordas de aço. Porque na guitarra, essa é uma principal diferença, tá? Foca aqui, Felipe. Nós vamos ter aqui os captadores, que os captadores, eles são imãs, tá? Tem uma bobina aqui, tem fios de cobre aqui enrolado, aqui por dentro, tudo. E conforme você toca a corda, a vibração da corda é captada por essas bolinhas aqui, que são os imãs, que vão transformar na informação sonora que vai sair por aqui, né? No caso aqui, essa guitarra por um cabo, que vai para o amplificador e que do amplificador vai para o alto-falante, que daí vai para os seus ouvidos, ok? Então, o que que acontece? A guitarra aqui, ó, ela está sem volume, ó. O som é mínimo, né? Você precisa de um silêncio para poder ouvir o som dela pura, sem estar ligada na tecnologia. O violão já é diferente, o violão já é um instrumento mais prático. Só que antes de eu entrar no violão, só alguns detalhes. O fato de você poder utilizar essa tecnologia possibilita, por exemplo, de você usar pedais de efeito, onde você vai ter eco, o eco, né, o delay, é quando você tem o atraso das notas, né? Você toca e as notas se repetem. Você vai poder ter, por exemplo, o efeito de reverb, que vai dar uma ambiência, vai parecer que você está numa caverna. Você vai ter formas de sujar o som. Sujar, eu quero dizer assim, você colocar distorções, colocar overdrive, fuzz, que são efeitos, né? Você tem como mudar a timbragem, ou seja, você vai ter como mudar a equalização, graves, médios, agudos. É muito interessante as possibilidades, né, que existem na guitarra. Inclusive, sintetizar, né? Tem guitarras sintetizadas onde você vai conseguir, essa é uma grande diferença também, você vai ter sonoridades de teclados, de flauta, de bateria, você vai tocar bateria na guitarra, né? Som de batera, de percussão, de conga, de timbales, de piano, né? São muitas possibilidades que esse instrumento elétrico vai ter, diferentemente do violão, ok? E quando a gente vai para o violão, quer ver, deixa eu pegar um violão. Depois mostra um pouco desses efeitos também na guitarra, para a galera entender o que é cada um. O que é o reverb, o que é o... O boa, o épico. É que aqui eu já tenho tudo mais programado, né? Então se você for ver, o que eu estou usando aqui hoje? Eu estou usando uma pedaleira da Boss, um GT10, onde eu fiz algumas programações, né? Eu peguei alguns presets e reorganizei eles, fiz algumas modificações, né? Então, por exemplo, aqui... Deixa eu ver, ó... Esse aqui, ó... Um som meio de contrabaixo, né? E outras possibilidades, né? Um som meio de contrabaixo, né? Posso mostrar o pé? Se quiser mostrar o pé, né? Mostra o pé Legal Então, aí tem muitas coisas, né? Por exemplo, aqui, ó Muito baixo isso aqui, né? Vamos ao outro aqui, ó Mas às vezes com poucas coisas, né? Os efeitos, eles acabam ajudando a criar, né? Por exemplo, ó, isso aqui, que louco, isso aqui, ó Peraí, esse que o som tá... Legal 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 Mão muito legal. Você toca várias notas já, né, nisso aí. É, coisas da tecnologia, né, das diferenças entre violão e guitarra, possibilidades que você vai ter, né. Mão muito legal. Por aí vai, né. Deixa eu colocar mais uma pegada normal, né. E aí 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 fazer com que além do som que sai do bojo, que sai aqui do corpo, você eletrificar, mas não é da tradição, porque o principal lance do violão é a qualidade do violão, o tipo de madeira que é utilizado, e o mais legal do violão é a praticidade, você vai acampar, você vai na casa de um amigo, você não precisa carregar um monte de trombouro, amplificador, caixas acústicas, cabos, fiação, pedaleira, você só leva um instrumento e o instrumento já tem o som. A simplicidade, né, que possibilita o violão, é algo muito, claro que você pode fazer isso numa guitarra também. Então é isso, o violão, ele traz... Traz essa alegria, né, traz essa coisa de você poder, sabe, estar na rua, estar numa praça, eu fiz muito isso, né, de tocar violão, na verdade, eu acho que eu gosto até mais de tocar violão do que tocar guitarra, né, eu sempre estou mais com violão, gosto mais, mas isso é uma coisa minha, né, mas não necessariamente violão de nylon, eu sempre gostei de violão de aço, aí a única diferença é que o violão, ele é construído pra ser colocado cordas de aço, que tem uma tensão mais forte, né, e a sonoridade do aço vai permitir da gente fazer umas guitarrices, né, mas a gente desenvolve mais isso, a pergunta era qual a diferença, né? A diferença entre tocar guitarra e tocar violão, né? A guitarra vai possibilitar que você faça mais estudos de tecnologia, né, pra conseguir mais... Não quer dizer que você, tecnicamente, você vai poder estudar tudo no violão, na guitarra, estudar sweep picking, estudar paletada alternada, qualquer tipo de repertório, tanto da música popular, como da música iludita, como do country, do jazz, do blues, do rock and roll, você vai poder fazer no violão, na guitarra, mas tem essa identidade diferente, né, e o violão é mais aveludado, né, o violão, ele é mais social, embora nós estejamos numa fase que as pessoas acabam não se encontrando muito presencialmente, né, as pessoas acabam se encontrando online, mas, é um... Nossa, isso aqui sempre foi um fator de sociabilização, né, essa é uma grande diferença também, né, e isso eu sei na pele, assim, né, na experiência de vida, né, você sabendo tocar um violão, puxa vida, é muito legal, em qualquer ambiente você vai, desde que as pessoas estejam querendo ouvir violão, tudo, né, a música tá com você, né, a guitarra não, a guitarra você já tem que ter uma infraestrutura, você tá tocando, quebra um cabo, dá um problema numa válvula, você já cortou teu barato, né, então requer uma série de precauções, uma série de cuidados, né, tocar guitarra, né, depende de eletricidade, né, o violão não, acabou a luz, você tá tocando, ficou, pagou tudo, né, você vai lá pro meio do mato, né, fazer aquele acampamento, sei lá, tá curtindo aquela natureza, não tem como você levar, até tem, né, existem equipamentos, assim, mais minimalistas, menores, né, que você pode levar, mas sempre você vai depender de levar uma energia elétrica junto, uma carga de eletricidade, violão não, violão você põe debaixo do braço e vai embora, e aí o som tá com vocês, deu vontade de estudar, de treinar, de cantar, né, são essas diferenças que eu percebo, claro que tem mais, deixa no comentário, tá, se você percebe outras diferenças, né, e que eu agora não tô lembrando, ou que eu nem tinha percebido, coloca lá, tá bom, nos comentários, e olha, se você tá curtindo, a gente não tá com pressa não, tá, o Felipe trouxe umas perguntas aí, deixa seu like e compartilha com os amigos, tá, que estão, que gostam de violão, que gostam de guitarra, que gostam de MPB, que gostam de blues, que gostam de rock and roll, tá, que gostam de solos, de improvisação, compartilha com a galera, deixa seu like, se inscreve, tá bom, então, clica no sininho, que clicando no sininho, se você estiver no YouTube, você sempre vai estar sendo avisado, e a gente tá pondo vídeo todo dia, né, acho que quase todo dia, né, acho que quase todo dia, praticamente, tá bom, e a gente tá também no Instagram, né, acompanhe as páginas, páginas, Flávio Lara Guitar, no Instagram e no Facebook, Flávio Lara Guitar, e no YouTube, Flávio Lara, beleza? Chur de bola, legal, legal, nossa, foi bem legal essa explicação, e, nossa, fiquei até empolgado com tanto efeito que tem na guitarra também, e... Ah, legal são os pedaizinhos, cara. A gente pode fazer uma pergunta disso, né, mais pra frente aí, uma pergunta dedicada aos pedais, né, as pedaleiras, sim, é bem legal, porque com os... a qualidade, né, quando você tem os carrinhos, né, eu falo carrinho, porque o seu irmão, o irmão do meio, ele, pai, deixa eu brincar com os seus carrinhos, pai, tá bom, filho, tá bom, eram os pedais da bosta que eu tinha, né, um azulzinho, um vermelhinho, um amarelinho, né, e ele ficava brincando com os carrinhos, o Rodrigo, ficava brincando, né, pra ele era carrinho, os pedais. Nossa. Deixa eu brincar com os carrinhos, tá bom, filho, e vai lá brincar. Meu Deus, essa eu não sabia. É verdade. Legal, legal. Meu Deus, então vamos pra próxima pergunta.